Fiat Amazonas Casa Verde é uma oportunidade pra você e eu tô sabendo que deu a louca no gerente? Exatamente, nas nove lojas da Mega Feirão, queima total de estoque e aqui na Casa Verde, Gerente Kleber está dando documentação pra quem comprar o carro esse final de semana, hein? É isso aí, tem muitas ofertas, começando... SPI LTZ 2018 Automáticos, sabe quanto? Quanto? Abaixou R$ 70,990. Tá barato demais e agora tem... Com a loja GLI 2019 também abaixou o preço, sabe quanto agora? Quanto? R$ 75,590. HRV? Temos também HRV 2018 EX, abaixou também por R$ 79,990. Olha lá, pra você que trabalha com aplicativo... Isso aí, ô Nick, sabe quanto agora o Joy? Quanto? R$ 37,690. É isso aí, tá mais barato do que você imagina, né? Mais uma opção... Toro Endurance 2019, sabe quanto agora? R$ 73,990, abaixou também. E pra fechar com chave de ouro... Argo 1.3 Drive 2018 por apenas R$ 45,990. Ipiranga Vira Guilherme, Pirituba, Radial, Somarepa, Caimbo, Santana, Tatuapé e aqui na Casa Verde, endereço... A Brasileiro cantando o áudio, R$ 37,36. E o telefone? R$ 3217-6777. Viu, só deu a louca no gerente. Vem correndo pra cá. Isso aí.